Olá meus amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo da semana, hoje na disciplina de filosofia no seu livro didático na página 8. Na semana anterior, vimos que as opiniões das pessoas podem ser diferentes umas das outras, não é? É o caso do texto que vocês leram, da história que nós ouvimos, do Bom Dia a Todas as Cores. Lembram que o camaleão ele queria agradar a todas as pessoas? Sempre que alguma pessoa falava que não gostava daquela cor, ele ia lá e mudava para outra cor, mas ele nunca conseguiu agradar a todos, não é mesmo? Porque o modo de agir das pessoas também podem variar muito, não é? Pensando nisso, leia com atenção o que é descrito no texto a seguir. O texto a seguir é chamado assim assado. No mundo tem muita gente, você há de concordar, cada um tem o seu jeito, sua maneira de pensar. E para ver como isto é certo, escute o que eu vou contar. Era uma vez um time da pesada, jogava futebol com bola quadrada. Era uma vez uma menina aventureira, navegava no sofá e voava na banheira. Era uma vez um homem pirado, na falta de chapéu, usava telhado. E aí, gostaram desse texto? O que as crianças que esses personagens faziam? A menina era uma aventureira, navegava no sofá e voava na banheira. Um homem pirado que ao invés de usar chapéu, usava telhado. E aí, vocês concordam com essas atitudes dos personagens? Ou vocês discordam das preferências de alguns dos personagens, galerinha? E aí, vamos então trocar um pouquinho de ideias em relação a este texto? Então, na próxima página, vocês irão responder. Você agiria da mesma forma que os personagens do texto? E por quê? Você agiria sim ou não? E por que você agiria sim e por que você não agiria sim? O que você diria a alguém que tivesse essas atitudes? Você concorda ou você discorda ou você ia dar a sua opinião? Mas lembre-se sempre, você não é obrigado a concordar. Porém, devemos respeitar a todas as pessoas, não é? Então, vamos entender e respeitar os outros. Algumas pessoas que convivem com você têm atitudes, ideias e gostos diferentes dos seus. Essas pessoas podem expressar o que pensam sobre algo e você não precisa concordar sempre com elas. Aliás, você também pode expressar suas opiniões, não é? No entanto, galerinha, antes de opinar sobre as preferências de outra pessoa, é importante que você tente imaginar o que ela vai sentir. Afinal, discordar é um direito, mas ser respeitado também é, porque às vezes nós não gostamos do que nosso amigo fez. Porém, a gente vai discordar, mas antes de discordar, imagine o que você sentiria se aquela pessoa discordasse de você. E aí? Então, antes de falar algo, você tem que pensar muito bem no que vai falar, porque às vezes, dependendo do que você fala, você deixa a outra pessoa triste. Você pode ter a sua opinião, mas lembre-se, você deve respeitar as pessoas. Então, antes de criticar alguma coisa que a pessoa falou ou que a pessoa gosta, pense em como você se sentiria se a pessoa, se o seu amigo falasse algo que você gosta e que ele não gostou. E aí? Dependendo das palavras, como a profe já disse, você iria se sentir muito triste, não é mesmo? Então, antes de discordar, pense no que você vai falar para não deixar o seu amigo triste. Combinado? Então, leia as situações descritas no quadro a seguir e responda a esta pergunta. O que vocês imaginam que os personagens Ana, Júlia e Bruno sentiram nessas situações e por quê? Então, eu vou ler as situações para vocês. Então, aqui nós temos quatro situações e em seguida vocês irão responder através de carinha como eles se sentiram. Então, vamos lá. Ana estava feliz porque ganhou um vestido novo de presente e gostou muito dele. Então, Laura disse a Ana, esse vestido é ridículo. Nossa, ela respeitou a amiga. Ela discordou da sua amiga, porém, ela não respeitou, galerinha. Como vocês acham que a Ana se sentiu? E aí? Ela poderia ter discordado, não é? Porém, ela tem que respeitar a opinião do outro. Então, como você acha que ela se sentiu? Então, desenhe a carinha. Será que ela se sentiu, ficou alegre, ficou triste, sentiu raiva, medo, sentiu vergonha ou achou engraçado? Júlia estava cantando sua música preferida. Pedro não gostou e a ameaçou. Se você não parar de cantar, não serei mais seu amigo. Nossa, nós podemos reagir dessa forma com os nossos amigos, galerinha. Como você acha que a Júlia se sentiu? Então, desenhe a carinha que você acha que ela sentiu, que ela ficou alegre, triste. E aí? Bruno contou aos amigos a sua história favorita. Marcos riu dele e disse, acho essa história muito boba. Nossa, podemos fazer isso, galerinha? Podemos reagir assim? Podemos ameaçar o amigo? Se ele não parar de fazer isso, nós não vamos ser mais amigo deles? Não, galerinha. Nós não podemos fazer isso. Porque os nossos amigos vão ficar tristes. Tristes assim como nós ficaríamos se eles estivessem falando dessa forma conosco. Não é? Então, como a prof já falou, pense muito bem antes de discordar do seu amigo. Você não precisa ter a mesma opinião e gostar das mesmas coisas. Porém, você precisa respeitar as opiniões dos outros. Você pode discordar, mas sempre respeitando o outro. Então, de que maneira você poderia falar que não gostou do vestido? Ou que você não estava gostando de ouvir esta música? Ou que você não gostou daquela história? De qual maneira você poderia responder? Então, agora chegou a sua vez de trocar ideias aí com os seus familiares. De qual forma você poderia discordar das opiniões dos amigos? E não esqueça de responder, de desenhar a carinha de como nos quadros acima desenha as carinhas em que sua opinião represente o que cada personagem sentiu. E aí, para finalizar, você vai responder esta pergunta. Como os personagens Laura, Pedro e Marcos poderiam demonstrar respeito pelas preferências de Ana, Júlia e Bruno? E aí, como eles poderiam demonstrar respeito pelos seus amigos? Como a prof já falou, você pode discordar. Porém, você tem que respeitar a todos. Então, responda para a prof o que você... Como eles poderiam discordar. Beleza? Essas foram as tarefas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E pensem bem antes de discordar. Lembre sempre, você pode ter a sua opinião. Você pode não concordar com a opinião do seu amigo. Porém, você deve respeitar, sempre respeitar as opiniões dos outros. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!